Meu nome é Diogo. Como você pode ver, sou um pai de família muito cuidadoso. Eu amo a minha mulher. Diogo, minha mãe acabou de ligar de uma ambulância. Ela caiu, quebrou o braço. E você vai ter que ficar com o Luca pra mim. Mariana, hoje eu encontro pro colégio. É a noite que eu tô esperando desde que você é engravidado do Luca. Mari! Mariana! E faço tudo pelo meu filho. Divirta-se. A gente fecha exatamente às 10. Se o senhor não estiver aqui às 10, a gente liga pra assistência social. A gente vejo às 10. 10 e meia no máximo. Mas hoje, tem festa. Ai, meninos, eu senti tanto tempo. Não é possível que vocês não entendam. No minuto, você é uma lenda do pôquer. Eu aposto em dois unitários e um bilhete único. No minuto seguinte, você tá casado com uma mulher viciada em calmante sem um filho que não sabe ler nem escrever. Para de mimimi, Diogo. Bora lá buscar teu filho. Depois a gente volta e quebra tudo aqui nessa festa. Uhul! A gente vai até a casa de um amigo do papai. Uma passadinha rápida. Que merda é essa? Não, não é uma coisa que eu saio. Eu não sabia que a Mariana é chinesa. Pelo amor de Deus, gente. Esse não é meu filho. Parece que eu busquei a criança errada. Eu preciso trocar ela. Você falou que buscou a criança errada? Porra, não é necessário de um espaço infantil com um filho errado. Qual é o seu nome, Galhotô? Olha, é português, ele é... Essa vadia tá oficialmente aposentada. Agora eu sou uma espiranha. Olha o tamanho daquela bunda, amigo. Uma bunda dessa tem que pagar IPTU. Você deu amendoim pra ele? Ele é alérgico com amendoim. Eu já te falei um milhão de vezes. Você tava falando de tradutor? Você é traficante. Tá reclamando de ser chamado de tradutor? A gente podia conversar um pouco. O que você quer conversar? Amor, jogamos um jogo tão maluco em que a gente fingiu que tava vivendo com uma família de coreanos. Foi tão engraçado. Puta cara, né? O jogo é foda, cara.